Boa tarde, tá tarde, eu vou jantar ainda, aqui há uma hora e meia, tô caindo de sono de novo, eu aguento mais dormir cedo, mas eu tô arrumando horário, já já eu vou estar indo dormir 4 da manhã de novo. Eu acho que isso que não devia ser. Ah, mas logo logo os youtubers vão começar a falar, mimimi, mimimi. Eu acho que o cara que tava na outra parede ia ver. Potencial da espada. Eu não vi de onde que veio esses caras aí. Eu também não. O Flávio, ele quer jogar mais com a espada, né, mano? Hum. Morri. A gente jogou uma hoje com ele mais cedo. Peguei nas travadas lá, ele é... Nossa, esse cara pegou meu rústio ali, o Melian. O cara amassou. O cara amassou nas costinhas ali, velho. Ah, já? Com o Rústio, né? Eu tô trabalhando desde segunda-feira, ele é. Eu tenho que acordar cedo. Conta a outra. Eu vou meia, foda-se. Ó. Eu tenho que acordar cedo. Eu tô trabalhando em dois dias. E você? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Que pequenas travadas aí, hein? E você? Eu tô aqui. Fazendo nada. eu vou falar que essa é uma coisa possa ser essa marcação aqui 24 segundos outra coisa atrapalhando o jogo tem horário agora eu fiz aquela ilhazinha falta muitos aí tudo ainda falta bastante 1 2 3 4 5 6 6 minutos nossa eu tenho que falar com ela a missão tem que falar com ela e olha aqui a Bia nossa eu fiquei 4 noites em dormir 4 noites direito esse meu pé eu não sei pro caramba o que aconteceu Celso? cara nem eu sei na realidade falar pra você deixa eu pesquisar aqui eu fui no 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 pronto-socorro o médico manda pro coronavascular eu fui no vascular que estranha velho pedi um ecodoppler achando que era meu pé enxou enxou eu tava usando nele com pressão fui ver não tem nada a ver com 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 a com a com safena nenhuma veia nenhuma tira essa fena não tem mais não tem nada tem nada paguei eu aí abril também óbvio assim negócio abril cara eu sei eu busco pra caramba aí fui lá ontem drenar e a faça o lagarto mesmo lagarto certo o lagarto da mil reais aí tem não as piques nossa tá bato é só morrer só que eu tô quase e o jabunda ganha bem porque ela morrer é eu tô com 15 o que eu não quebrou a metade do passe zero logo mouse teclado vai dar certo o cara esqueceu de pôr o dimmer na porra do bagulho ele vai mandar o dinheiro pelo correio só por isso que eu não prendi ainda eu roubei foda-se quando ele roubou de você já fui lá e eu roubei dele para não ter erro nossa tomei um beijinho e aí e aí e aí e aí voltou os dois valeu ou não e aí a nossa é um porra ali nossa e aí é que eu tenho dois esses cento reto não sei né tem loop tem isso tem crux aqui, o que você quiser tem a sua direção beleza deu? calma aí, deixa eu ver o cara não tinha boost suficiente pra ir instantâneo hum, vai subir? ih, eu tirei, desculpa sorry, sorry sorry, sorry mesmo foi instantâneo os dois juntinho ó, tô aqui eu jogo no xbox não dá pra jogar a mouse e teclado no xbox? pra jogar forte ah, pra levar o kit, eu uso a folgueira lá ó, o peixe tem barrigozinho aqui não, eu tenho seis grupos ah, eu peguei o outro desculpa assim, que ele é tentei desviar, mano vai levar vocês na app aqui? não tá tentando em indes, né? ai, mano, olha os caras eu também não, vou tentar ai ai não, 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 não Descubra o alien que eu usei ele aqui Eu pensei desse aqui Ah, velho, eu tô muito esquisito Eu não consigo acertar nada E o melhor é o grito Mas aí, eu vi que você foi lá no México de novo Eu fui quatro, eu vi quatro médicos Caramba E aí, trem da felicidade Nossa, vem mais um Era bom pra você Graças a Deus que eu faço muita dor Tem gente, me tira ali O goleiro Ah, velho Passou na frente do meu carro, velho Olha essa porra aí, ó Ó, ó Eu não sei fazer não, não entendi também como que manda esquerda ali É que o outro eu meio que... É que o outro eu meio que... Ó, tática roxa aqui se a gente tiver A bola entra na bola em torno do carro Ricardo Mancini? Quem é Ricardo Mancini? É que a bola entra na bola em torno do carro É que a bola entra na bola em torno do carro Tem gente na van aqui, ó Calma, calma, calma Calma Não tem nada A bola muito bem, velho Ó eles juntinho, velho Muito fofinho Que merda Toma Ô É um cara que... É porque quando alguém quita no meu time eu nunca desisto Tá atrás É porque quando alguém quita no meu time eu nunca desisto Tá atrás Ó peraí, ó já volto Já volta ele É muito tempo Nossa, eu tô C3 de v1 List da playlink É, mano Eu buguei, velho O Alan fala isso Nada Ficou na água Ó o resetinho Ficou pra lá depois Ô... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mandar Foi, 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 foi Mas eu tô assim, ó Tá vendo, ó Tô em outra zona na frente Era o último, não sei Tá vendo Acho que tá leitando Aí tá indo Na sequência Uh Tá vendo Peraí Peraí O que é que tem? Lá Peraí Ele Até Eu Meu Checo Todo Cara Astro Mano, muito estranho esse negócio de 60 Hz Tipo, deu que primeiro quando eu streamava a Rocket A tela ficava meio preta Você viu isso aí, ó? Agora tá aí, sei lá que porra tá acontecendo agora É que tipo, ahn, não, eu streamo pelo Streamlabs ou best É, é que é praticamente uma coisa É que sabe o que é? Eu acho que tem a ver com o fato de eu ter um monitor que é 144 Ah, eu acho que eu já sei o que eu posso fazer, peraí Eu vou pôr o outro em... o outro tá em 60 Deixa eu botar ele em 144 Eu acho que talvez eu sempre tenha jogado a 144 Ele não sabia disso, tá ligado? Olha lá, descendo ali Você joga no monitor Não, ela pega a do primeiro, velho Mas o fato de eu acho que elas estarem em refresh rate diferente Se eu não me engano, gargala nela É que tipo, eu acho que eu tava jogando... Como eu tava tentando melhorar aqueles lag, eu tava mexendo no monstro com o filho Eu acabei diminuindo pra 60 E aí, esse pai, por isso que eu tava estranhando Na verdade, acho que eu sempre joguei em 144, né, stream? Tá bom, tá bom É, eu troco pra algumas coisas Tipo, eu troco pra aplicar... Eu não troco muito não, velho Você troca bastante, tá bom? Ah, eu troco tipo... É, pra aplicar eu com certeza troco Tem nada É, pra explodir Não era nada demais, velho Então... Anima a zerar os passos de Rocket? Pode... Cara, eu animo que vocês me dão um passos Eu tenho que gastar dinheiro Ah, é um... Pode aqui Eu tenho vindo ao vivo nessa temporada Esse negócio, você acha que... Da arma lá... Eu acho que essa próxima não vai Por quê? Eu já gravei com o Lipão Gamer? Já, pô Gravei com o Sport hoje, ontem, inclusive E com o Lipão... É, esse azul Esse azul Não é hoje, ó Tem um lendário, né? Tem um lendário, né? É, tem um lendário Ele tá C3 do quê, hein? Ah É, eu tô C3 C3 atualmente nos dois Mas... Mas normalmente eu fico um pouquinho mais alto Mas eu nunca passei muito Olha o gato Michael Jackson Tá mais focado em Rocket ou Fortnite? Ah, mano... Tô gostando mais de jogar Rocket Deve ser mais rápido esse negócio É Olha o controle Eu uso do Play 5, né? Ah, faz errado Ah, esse negócio de cura é bom Ele cura 200 pra tudo Mesmo, ah tá Não, foi bom que você respondeu ele, velho Só pra levar dois? É Dragzinho tá saindo, hein? Sim E aí, menor? Ah, tinha que ter muito bem com o Dominus Ó, dragzinho? Isso aí eu acho Opa Resetinho Esse prazer tá em cima, então Não, ele tá acabado aqui Aqui, ó Cara rápido, né, mano? Ficou a deriva, hein? Tá no morro lá Nossa Fábão Parecia que tava Com um espinho, velho Ó, olha isso aí Olha isso aí Parecia que eu tava com um espinho, velho Tá bem mal, já 2,40 Tá esquerda Tá especializada a casinha Tá aí, já tá pra cá Nossa Esse botão é insano Pra baixo? É Ah Já é bem posto, hein? Só tem outro, hein? Já faz outro, hein? Cara, posto malone é muito bom, vai se fuder Opa, é nice Tem um cara bonzinho aí, vô O... tal do Shark Shock, né? Tá ligado? Tem glupe aqui, ó A história aí, ó Pau, pa, 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 Ah, ele é mais rápido do que eu Acho que esse cara é caó aqui Estou zerado, Dom Boa, literalmente zerado Nossa, fiz relar na arro Ah, velho, que isso Olha, é o Batmóvel aí, que é o... Que é o Brain E eu? É, o Brain parece Luta aqui, Sérgio Sabe aqui pra ele bater o curatório? Não, eu tô full Tá Estou voltando Na verdade, também Deu Resetinho Nossa Cara bom É esquerda, né? É, eles estão em cima Cara bom, velho É, então, eles estão na direita, eles vão me sentir a safe Bom demais, né? Lucas Lange Esquerda pra mim Errou e gemeu ainda Achei bom, achei fofinho Vou pra cá mesmo Porque o Brain é... Que? Tem outro cara Nossa, o pinte da amizade Nossa, que cara louco Rápido e louco Determinado, eu diria, né? Rápido e louco é determinado Pass back Que cara Não é, ele rouco Nela, está valendo Não, eu vou esperar Nossa, volta É, nóis Eu vou passar Eu tô sem gusto Morrendo gás Ai, fodeu também Nossa, eu não dou nada o que é mais gente eu vou dar para o outro eu vou dar cedo trabalhar eu direita sai